Isso não vai ser divertido, nós vamos ter que caçar aquele clone do Mega Man basicamente pelo jogo inteiro, eu tenho aqui exatamente onde ele vai aparecer, mas primeiro, em algumas dessas cabines tem coisas importantes aqui que a gente poderia ter como por exemplo, mapas das fases por 300 parafusos porque Yael definitivamente sabia que isso aqui existia ok, eu tenho que utilizar especial, oh, eu não tenho ideia do que esses brilhos significam mas isso pode permanecer, ok, cada brilho é um lugar que você pode entrar, eu compreendo aqui em A4 também tem mais alguma coisa, oh, ok, itens de graça ok, quanto mais você faz, mais eu ajudo interessante ok, basicamente, aqui se você precisar de itens ou Wtanks, aqui você pode conseguir o jogo disse alguma coisa sobre isso em algum momento? não pode ser que eu tenha visto alguma coisa sobre isso, mas não tinha certeza enfim, ok, agora a próxima coisa que eu tenho que fazer é ir para o clube do kickboxing porque após você coletar todos os elementos de energia do jogo aparentemente aparece alguém no final não, alguém aqui no final com o qual eu quero falar ok, especificamente é um... peraí aparece um Kaizok você aqui em cima é um Kaizok? não, você é um Jet Button não, o que provavelmente significa que eu não coletei todos os elementos de energia possíveis talvez só depois do fim do jogo a gente consiga, mas tudo bem hora de começar a caça ao filho da Mayari primeiro, começando nessa fase, eu acho tipo, não era para ter uma indicação de onde o inimigo iria aparecer peraí, eu acho que eu vou falar com o Joe novamente ali, antes que eu acabe me esquecendo e... meu, seria ótimo se fosse, sei lá, alinear o caminho mas acho que não vai ser ok, vamos falar contigo peraí, não, eu quero falar sobre... mas... não, eu quero ajuda sobre a SideQuest seu jumento ok, limpe o seu nome mas como? eu só sei que o camarada ali se mandou em direções e é isso peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui no... nosso caminho? Ro, você tem alguma ajuda? ok, vai atrás deles, Mega Man obrigado pelo encorajamento, Ro, mas... e a... oh, não, 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 pensei que fosse 107, mas não é 102, é a fase que nós temos aqui que a gente precisa ir ok, ok, ok foi burrice completa, eu sei que existe uma indicação aqui não sei se é fase específica que eu tenho que ir ou não ok, a fase 102, eu não tô vendo nada indicando que ele esteja aqui oh, mas por que isso é assim? ok, vamos aqui uma fase com skip ok, tem... tem um brilho ali ok, vamos fazer um teste eu estou disposto a fazer um teste aqui antes de... ver o que raios aqui primeiro, vamos para cima ok, valeu, bitch você é 10 você é demais você é o melhor peraí, mas hein o que que tá acontecendo aqui? algo extremamente esquisito é o que eu vou dizer tem que continuar indo à direita tem um brilho ali aquele brilho indica um elemento de energia eu sinceramente não sei porque eu não estou usando o rochete porque eu não estou usando o rochete porque eu não estou usando o rochete eu não sei porquê mas tudo bem vamos pegar uma vida aqui e... aqui é onde você luta contra o chefe tá, eu compreendo vamos... sair... daqui e vamos entrar novamente porque... é basicamente em locais escondidos onde você consegue... itens peraí não pensei em chegar aqui em cima quer dizer o mapa não estava indicando ok o mapa não estava indicando e se o mapa não está indicando significa que ele não está indicando e fim da história uh... rush? peraí, rush! rush não eu preciso de você ok, quer saber? isso aqui vai ter que ser... bitch você vai ter que servir mel isso... está virando uma situação bem ruim bem rápido tipo... eu não me lembro nada do que eu preciso fazer aqui se tem mais uma dica ou coisa parecida tem inimigos demais no meio do caminho ok agora a gente pode seguir e avançar por este caminho que está todo recortado e sem mais nada aqui uh... oh, isso é a pior situação possivelmente imaginável mas... eu sabia que essa sidequest aqui seria ruim mas tipo... isso aqui é meio espetacular quer saber? eu vou simplesmente seguir diretamente aqui procurando ok, agora vamos para 97 e é, basicamente na tier 2 é onde tem a maioria dos lugares 97, ok basicamente eu sei que existe algum tipo de indicação aqui que demonstra que essa foi uma fase vandalizada pelo Dark Mega Man mas eu não estou vendo nenhuma indicação aqui nesse momento o que é um sério problema não, você simplesmente fica jogado fora e perdido não é verdade? quando você se perde ali quer saber? paciência eu vou simplesmente ter que ver o vídeo anterior ok é contigo que eu tenho que falar eu acabei de voltar meu como é que ia saber? ok deixa eu ver aqui a dica peraí depois do Camon na entrada eu não me lembro onde é a parte onde fica a carga e aí o jogo está dizendo aqui peraí pode dar uma dica e o primeiro NPC disse o impostor está na tal tier isso é profundamente irritante oh meu Deus eu sabia que eu ia odiar isso aqui mas não sabia que seria tanto ok cargo hold eu acho que é exatamente onde eu estava aparentemente o primeiro NPC dá uma dica ok em uma simulações abandon não sei o que ok beleza abandon não sei o que é para onde a gente vai então isso significa que eu não vi foi dito algo sobre ter uma marca negra em cima de cada fase vandalizada abandon mine eu não estou vendo nenhuma indicação aqui mas tudo bem é 97 oh você tem a indicação quando você entra aqui mas é basicamente o que acontece aqui é que tem inimigos extras existentes que vão te encher o saco e essa gimmick simplesmente joga as ases com inimigos extras e também você vai ter que encontrar alguma coisa num caminho alternativo aqui por isso que eu vou simplesmente ficar cuidadosamente olhando tudo aqui é um desafio oh bom isso foi bem péssimo mas tudo bem ok o jogo indica através de brilhos locais onde você encontra coisas o que é certamente algo bom se bem que ok acho que eu não perdi nada significativo aqui gostaria de saber exatamente o que os brilhos significam ali mas tudo bem todo mundo sai da minha frente eu só quero encontrar o bendito shadow mega man ali isso é o que eu quero isso é o que eu preciso e sai da frente todo mundo que vai me encher ok dá pra eu subir peraí é eu perdi minha oportunidade porque eu caí ali ok ok vamos vamos reiniciar porque eu sei exatamente o que fazer aqui ok tudo bem eu entendo que o esquema eu só preciso passar para aquele lugar sem cair o que eu posso fazer com mínimo dificuldade se eu utilizar o rushet o que definitivamente parece uma boa ideia simplesmente deixa tudo de lado ignore a possível dificuldade do platforming e simplesmente se enfrente ok agora nós temos esse chefe aqui eu vou chover na parada dele quer saber chover na parada dele parece não funcionar tão bem quanto eu desejaria peraí isso é o que eu quero para acabar com ele correto não o que me frustra isso honestamente eu sabia exatamente qual era a fraqueza desse chefe aqui mas tudo bem ei deu certo eu podia ter simplesmente spameado o buster ali mas de boa ok tem um item aqui legal ok se eu continuar caindo tem uma indicação que existe algo aqui oh vandalizar isso é fácil não tem segurança ok próximo eu vou para um lugar mais esquisito ok isso aqui começa com nyeh heh ok oh isso é em ordem ok agora isso é oh no peraí isso aqui é a fase 97 ok todas as escadas quebradas certo acredito que agora eu posso simplesmente cair fora é é é é em ordem e agora nós vamos para 98 fire to the beat beleza beleza agora eu posso simplesmente seguir a ordem ali encontrar os buracos eu acho que simplesmente encontrar o shadow mega man é o que eu preciso fazer aqui em cada uma dessas fases peraí um momento não houve indicação de nada acontecer aqui o que sugere que eu não fiz o que eu deveria ter feito peraí não não tá tá tudo certo tá tudo tá tudo certo aqui peraí mas você tá dizendo com todas as escadas quebradas ok acredito que eu estou errado em oh no onde raios é oh no ou quer saber eu posso simplesmente utilizar aqui oh no é 92 ok fantástico agora eu sei para onde ir obrigado wiki por me ajudar aqui isso continua sendo horrivelmente inconveniente mesmo assim mas tudo bem 92 aparentemente simplesmente chegar na anomalia é o suficiente para resolver o problema ali ok eu acredito que eu sei exatamente para onde ir ali sem muito problema ok eu estou percebendo que tipo os torrents são diferentes toda vez que eles aparecem eles absolutamente são rounders modificados a propósito com toda certeza ok tudo bem vamos ver se eu consigo fazer isso aqui na pressa absoluta aqui porque absolutamente isso parece a coisa ideal se fazer nem respeita a fase nem o desafio só quero terminar isso aqui oh peraí eu posso ir para a esquerda e tem uma seta indicando que a gente pode ir ali para a esquerda que é um belo detalhe e agora nós temos uma nova porção de level design aqui ok eu gostei do detalhe isso aqui é uma corrida contra o tempo ali ok vamos lá você está me seguindo ok aquele lugar do tique com festival de fogo ok tique 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 room que está é 82 ok eu compreendo vamos nos teleportar aqui ok o teleporte é automático vamos sair fora ainda bem que você não precisa terminar a fase é definitivamente um bom detalhe para tornar isso aqui menos irritante do que é no momento mas vamos lá continuar este suplício 82 é tique 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 room honestamente eu nem prestei atenção exatamente no que eu estava realmente fazendo e eu não tenho mais certeza se realmente 82 mas tudo bem tanto faz posso sempre confirmar ok tique 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 room ok vejamos onde isso é uma volta danada só dizer ok eu acho que eu tenho uma noção do que o jogo vai querer que eu faça ou 22 de dano quer saber eu acho que eu provavelmente deveria não estar dormindo no ponto completamente aqui ok checkpoint adquirido mesmo assim deixa simplesmente ser explodido aqui eu tenho que ver algum lugar que tem peraí não tem como acessar aquele lugar que eu quero ou absolutamente dá é simplesmente uma completa espiral eu só tenho que prestar atenção no que está ocorrendo aqui eu acho que eu compreendo eu realmente não sei se eu compreendo mas eu acredito que eu compreendo não de quem foi a ideia de fazer algo assim aqui isso simplesmente não é a minha ideia de diversão em Mega Man simplesmente ou chegue no encontre um lugar vago através de uma dica aqui tipo isso parece sei lá com as piores partes de Mega Man Battle Network eu acho que isso é uma boa maneira de dizer isso mas honestamente isso meio que significa que combina com Mega Man não exatamente esta categoria de Mega Man mas tudo bem porque eu levei 28 de dano isso parece um pouquinho demais mas está valendo ok continuo não vendo nada por aqui qual é jogo não me mate desse jeito isso é sacanagem ok foi dito algo sobre você ter que utilizar fogo Rain Flush na dica para apagar um fogo peraí com elemento de energia ok então isso aqui não é nem caso de encontrar qual é sério isso não é nem caso de encontrar algo novo aqui é simplesmente caso de dar um pouquinho de pensada mas não estou afim de genuinamente lidar com isso basicamente estou 0% concentrado no gameplay e 100% sério mesmo quer saber se eu posso simplesmente apagar tudo com Rain Flush eu deveria ter feito isso aqui mais vezes se eu posso simplesmente conseguir itens de graça sempre a qualquer momento então tudo bem ok use seu cérebro de vez em quando criatura isso é algo bom de se fazer e não há dúvida alguma sobre isso ok tudo bem na sala com o elemento de energia existe fogo que obstrui o fogo pegando debaixo d'água isso é hilário e sendo apagado debaixo d'água momento Bob Esponja tem o grafite obstruído por fogo eu compreendo o que isso significa aqui pra mim vamos simplesmente seguir aqui de boa ok eu vou pegar essa energia porque é claro que eu vou inteligentíssimo da minha parte falar que isso foi inteligentíssimo foi um exagero mas tudo bem eu exagerando mais provável do que você pensa ok quer saber isso aqui era realmente óbvio ok bom trabalho Mega Man próximo alvo ok Sky High Place filled with dinosaurs deixa eu ver acho que ah Drogo deveria ter visto a partir da primeira parte Ancient Ziggurat isso aqui é 36 ok eu compreendo meu que sacanagem do do jogo simplesmente matar aqui ok quer saber isso faz pouca diferença 36 isso significa qual tier exatamente eu não sei agora que eu estou pensando mas tudo bem provavelmente é tier 8 correto ou estou super errado ok definitivamente é tier 8 36 ok Ancient Ziggurat é exatamente isso ok isso parece bem linear e sem caminhos alternativos ok deixa a gente ver o que o jogo tem a dizer aqui terceiro estegossauro ok atrás de um inimigo isso aqui é realmente mais irritante do que eu pensava ok tudo bem terceiro estegossauro pelo menos eu tenho uma noção ali o que é legal eu já mencionei que tem algo sobre essa música que me lembra bastante de certa maneira do de música de Mega Man 5 de Game Boy porque definitivamente tenho essa lembrança aqui ok ativa a bola de futebol e bora lá ok está escondido atrás de uma bola de futebol se eu não me engano mas eu não tenho certeza sobre isso mas é é o terceiro estegossauro honestamente isso meio que ok segundo estegossauro encontrado é o próximo próximo é quem eu estou oh peraí oh terceiro estegossauro ok isso aqui não está nem super escondido nem nada é só uma questão de subir ali em cima o que é mais fácil em teoria do que na prática o que aconteceu com ali foi uma bolha simplesmente foi um pouquinho bugado pra mim oh não 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 Mega Man não é hora de ficar fazendo baixadinha aqui como é que eu chego ali em cima rush dá pra dar uma ajuda aqui sim ok ok agora Firearm to the big que acho que é o 97 ou sei lá o que peraí uou o que que houve ali com o meu teleporte que eu simplesmente cancelei completamente eu não tenho a menor ideia mas tá tudo bem de volta a tier 2 Firearm to the big é a primeira não é a segunda segunda fase que você encontra por aqui ok beleza 98 ou peraí lembra ok não tava pensando numa fase completamente diferente onde existia um easter egg mas tudo bem vamos vamos em frente o easter egg que eu não tinha conseguido encontrar numa fase com tubos eu estou inte eu estou teleportado definitivamente ok temos que simplesmente encontrar um grafite e é isso se eu pelo menos tivesse uma arma aqui que simplesmente reduzisse dano completamente isso seria realmente conveniente de se obter mas tudo bem ó eu tava percebendo que a quantidade de rounders te atacando aqui tá começando a aumentar cada vez mais o que absolutamente não é algo que eu oh é aqui na verdade o jogo tá deixando realmente óbvio ok ok aqui dentro ok eu não esperava o teleporte definitivamente eu não esperava esse teleporte mas eu me lembro disso agora que eu estou oh beleza cheguei não morra ok e ó uau você encontrou isso estranho só um nível de espaço oh desculpa nada é sétimo colocado ok eu compreendo eu acho que basicamente isso aqui é um incentivo pra você achar level design interessante em algumas fases que você pode ter ignorado mas isso poderia ser simplesmente resolvido colocando dois elementos de energia nessas fases um deles no lugar esquisito seria um incentivo bem melhor bem mais natural pra você investigar ao invés de ter esse resultado aqui que simplesmente é sofrível simplesmente seguir o guia a letra que não faz isso ser super interessante ok sorry nothing eu não me lembro onde isso é mas peraí isso é tipo sim uma das melhores fases do jogo sem dúvida alguma mas tipo não é exatamente não uma das fases mais longas do jogo também agora que eu tô pensando quer saber tanto faz rachete sempre é capaz só tenho que tipo me lembra qual é só tenho que me lembrar exatamente ou a irritação aqui é séria só tenho que me lembrar efetivamente de onde oh meu deus ok oh não tem nada aqui em cima onde a sala de sorry nothing se encontra o que quer saber eu nem lembro onde fica não posso nem ficar aqui em paz ok acho que eu já encontrei exatamente oh os brilhos ali os pontos brilhantes eles são checkpoints eu não tinha nem realmente cogitado isso porque eu utilizei em rachete em rachete em metade desses lugares aqui eu não sei tipo eu acho que eu completamente acabei me esquecendo que eu tinha a gravidade alterada ali isso resultou no que resultou ok agora que a gente está aqui vamos simplesmente pular tudo utilizando rachete e enquanto isso eu fico de olho pra ver se o local do sorry nothing simplesmente aparece aqui na minha mente é basicamente um local que é fácil de você notar o que é definitivamente bom mas ok ok vou simplesmente peraí isso aqui era a melhor coisa de se utilizar ok se eu ficar parado muito tempo aquilo o bloqueio vai voltar isso seria um desastre valeu ed muito obrigado por tudo obrigado tudo o oposto de sorry nothing ok tudo bem eu vou ter que levar isso aqui um pouquinho mais a sério do que eu gostaria meu esse esse amigo deixa tudo bem mais irritante aqui ok agora oh eu não fui inteligente mas tá valendo eu acho que até subir no rush pra fazer o que eu quero vai ser meio que um desafio aqui mas tudo bem sorry nothing está se aproximando oh ok oh meu deus virou sorry something ok ordem with lyrics 102 ok isso aqui foi realmente óbvio e agora vamos de volta para as piores fases ver ver o que raios eu encontro ainda bem que pelo menos isso aqui é tipo completamente em ordem então mesmo se você se perder de alguma maneira porque você ou 102 de alguma maneira porque você decidiu fazer isso picado e não tudo de uma vez você pode simplesmente se reorientar e fica tudo ok ok eu vou eu preciso da dica ok é exatamente onde eu pensava simplesmente rush at e felizmente os inimigos aqui que vão ser um problema não serão um problema ok eu gosto do fato você pode girar em cima do rush at eu gosto do fato de tipo isso aqui que foi esquecido na fase foi um erro foi utilizado para uma coisa ali ok spicy banana bread storehouse fase 19 ok tudo bem sair peraí é ou sair do jogo acidentalmente bom isso não foi um bom isso foi um acidente mas tudo bem tanto faz peraí eu já esqueci completamente é décimo nono ok tudo bem a confusão foi real basicamente significa que é em tier 10 décimo décimo nono ok spice banana bread storehouse sim eu me lembro muito bem que isso oh yeah faz de black rock fortress deixa eu ver isso aqui é algo que é óbvio de se encontrar eu não diria isso peraí parece que tem uma entrada ali na esquerda peraí após segundo checkpoint ok muito obrigado wiki extremamente excelente ok segundo checkpoint significa ok não tão longo assim pra falar oh não bom isso foi uma péssima maneira de começar isso o que a gente tem aqui na esquerda a propósito ok nada super intrigante o ed me atacou filho da mãe será que ele te ataca quando você está completamente cheio de absolutamente tudo porque se esse for o caso isso definitivamente é hilário ok mas vamos vamos seguir em frente aqui tipo acho que o maior problema disso tudo aqui é simplesmente o fato de serem dicas vagas porque tipo quem que vai se lembrar qual fase está em qual tier exatamente de cabeça eu acho que basicamente ninguém ok após o segundo checkpoint o checkpoint inicial da fase não isso aqui não não conta como segundo checkpoint de maneira alguma isso é óbvio ah 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 como é que eu te derroto aqui da maneira mais rápida possível ok quer saber assim assim que eu te derroto da maneira mais rápida possível segundo checkpoint na sala após o segundo checkpoint ok beleza eu compreendo e ah vale a pena utilizar um item não vale não vale de maneira alguma provavelmente vou ter que pensar um pouquinho mais sobre o que eu estou fazendo aqui então vou utilizar um escudo ok simplesmente utilizar um escudo não vale muito aqui não foi nessa nessa parte da fase que oh meu deus a quantidade de spam e lembra quando eu tinha dito que tinha bastante spam por aqui tem muito mais tem muito mais aqui agora oh peraí eu tenho que oh isso parece absurdo peraí Sarsnake? sério? utiliza Sarsnake peraí para encontrar um buraco ali então utilize concreto para realmente alcançá-lo isso é extremamente absurdo uau mil a propósito miau para você também ok agora spicy top action nono lugar ok tudo bem spicy era a dica ali você simplesmente retorna por aqui compreendo meu nunca conseguiria ter encontrado aquilo de maneira independente isso está começando a ficar um pouquinho absurdamente escondido tipo sério Sarsnake para encontrar o lugar no qual você tinha que deslizar isso parece cruel e incomum de todas as maneiras ok beleza nono lugar ok aqui nós temos lembra aqui é a fase que tinha dois caminhos alternativos ok deixa eu ver spicy top action leve o caminho de cima ok perfeito eu tinha tomado o caminho de baixo da outra vez então quer saber eu vou tipo me concentrar no bendito videogame e me divertir aqui dessa vez agora que eu sei que eu vou pelo menos experimentar level design independente aqui ainda bem que eu isso é tão irritante ainda bem que eu tomei o caminho de baixo quando eu fiz essa fase isso certamente é algo que isso é tão profundamente irritante ok vou tentar me divertir aqui mas tipo ok eu vou eu vou usar fogo eu vou usar fogo para me defender dos tiros mas eu não posso utilizar fogo para me defender da minha incapacidade de jogar direito eu sinto muito eu go ok ok beleza isso aqui foi meio complicado mas tá de boa ok eu vou simplesmente atravessar espero que você não se incomode com isso de modo algum só simplesmente permanecer deslizando por aí dando umas deslizadas de vez em quando os rounders irritantes eles são realmente e é eu vou utilizar o rochete aqui você tá de brincadeira com isso aqui ok quer saber eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui seria se a gente morrer tipo definitivamente esses inimigos aqui constantemente spameando sei lá eles não são remotamente divertidos aqui ok eu tava tentando me concentrar no level design etc mas meio complicado com esses malas constantemente fazendo você dançar e imprevisivelmente atirando em você e tornando sei lá o timing meio que impossível de vez em quando ok caminho de cima checkpoint alcançado yahoo ok bora lá ok isso aqui definitivamente é bem diferente do caminho de água ok eu percebi o que estava acontecendo ali ok deixa eu ver caminho de cima perto do topo da fase rock throwers e ok espero que eu não alcance outro checkpoint ok tá ali eu estou vendo tá bem na frente eu compreendo isso é um trabalho para um e-tank e vamos continuar aqui ok pelo menos é óbvio ok você tem que desistir algum ponto running down a drain isso é a fase número 63 o que significa essencialmente eu não sei exatamente qual tier é mas eu sei que eu tenho uma noção e é isso que importa provavelmente deixa eu ver tier 7 deixa eu ver se é realmente isso não definitivamente não isso é tier 5 ok 63 é a fase que eu tenho que fazer agora isso é qual fase mesmo é oh são os comentários ok oh ok a fase na qual você simplesmente vai indo extremamente rápido e tem de MCA na música o que é absolutamente insano e é música do Tom Pet a propósito na sala secreta embaixo da frota de Jamacis o que raios são Jamacis ok sala secreta abaixo de uma frota de Jamacis só que tipo não foi uma fase que era menos que fácil porque eu estou metendo crit nesses inimigos ali eu não tenho certeza mas tudo bem ok abaixo da frota de Jamacis onde será isso eu não sei talvez eu nem consiga ver se eu for rápido demais o que é um motivo da preocupação mas tudo bem ok ok e aqui eu não estou nem conseguindo identificar nada ali peraí eu posso oh 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 tango blade bom trabalho em acabar com os escargots ali realmente fantástico valeu ed é exatamente isso que eu queria ok eu não quero um mapa me obstruindo a propósito ou é porque é um inimigo tipo match eu estou é claro que eu estou fazendo crit contra match devido aos itens ali ok foi uma bela ideia foi uma bela tentativa mas não exatamente deu tudo certo ok eu sei que chuva vai dar certo no entanto não importa onde a gente esteja interessante que funciona inclusive com armas especiais o a espada especial ok vamos lá chuva não é só fraqueza mas pra mim serve oh yeah eu tinha que ter derrotado ele eu nem pensei ok eu estou vendo gemasys mas eu não estou vendo caminho algum pra aqui foi mencionada uma frota de gemasys também não é isso você tem que prestar atenção exatamente ok eu acho que concreto aqui ok quer saber estou nem aí estou nem aí concreto vou simplesmente sair desando por aqui e pronto ok continua sendo lugar sem nada secreto ou você é fraco contra isso não imaginava mas está valendo espero que eu não esteja passando direto por nada aqui bom consegui um checkpoint então acho que eu vou deixar me deixar ser derrotado aqui ou eu acho que eu estou vendo exatamente onde tem um caminho alternativo ali ok pelo menos esses inimigos aqui só fazem um ponto de dano de cada vez ao invés de fazerem mais isso é realmente algo legal não era isso que eu queria utilizar meu eu vivo tentando selecionar Tango Blade e seleciono algo diferente por acidente o que é completamente culpa minha oh eu me lembro muito bem dessa sala e como eu ficava constantemente morrendo feito idiota aqui deixa peraí isso serve ok yeah obrigado obrigado por ter me ajudado rounders oh não como é que eu consigo me salvar nessa situação eu não consigo ok eu tenho que ligar o cérebro e fazê-lo funcionar aqui de novo o que quer saber prefiro utilizar Rushette para ignorar o problema completamente ok isso aqui continua exigindo timing ok eu acho que isso é suficiente é é bem fácil timing bem fácil você só precisa pensar ok vai ter um checkpoint agora nessa sala excelente interessante que o jogo deixa claro em qual ponto da tela o checkpoint se encontra isso é realmente legal ok na próxima na próxima sala o sucesso se encontra oh bom isso parece simples e óbvio e realmente é oh meu deus tem dois voltman isto é completamente absurdo mas é item que de graça ok vai embora estou cansado eu também ok sala com o acolite joe está com o impostor ok beleza isso significa que essa coisa toda finalmente se concluiu oh meu deus passaram-se 46 minutos isso isso foi longo mas estará concluído em breve essa sala aqui sim mega o que você está fazendo se aproximando dessa maneira que eu não sei mas ele escreveu exatamente onde estava ok eu sou somente impostor não eu sou muito mais do que isso eu não sou copy robot eu sou sua sombra eu sou você oh meu deus isso aqui é tipo Dark Souls Mega Man Battle Network de todas as coisas que eles podiam ter tirado aqui isso é certamente algo ok não tinha muita escuridão em seu coração mas tudo bem eu vou colocar um nome etc ok vamos terminar isso logo de uma vez volume insano ou peraí isso aqui é uma luta divertida ou ou isso é eu sinto que eu já vi esse padrão exato em outro lugar aquele padrão de balas isso eu não sei reconhecer exatamente onde mas tudo bem ou ele simplesmente faz mais esses rounders aparecerem ok tudo bem diversão é possível nesse episódio diversão é possível nesse episódio ele só leva dois pontos de dano com cada um cada tiro carregado a propósito que certamente é algo oh ele tá fazendo ele é como Quint com a Sakugarn incrível tiro carregado a propósito eu quero esse tiro carregado se você me der esse tiro carregado como recompensa como uma arma especial eu vou ficar realmente feliz e eu certamente mereço depois disso mas é era todo esse impostor ok as cores estão completamente erradas sabia desde sempre mas soube sua referência na Sonic Adventure 2 ok sabia que isso seria o teste perfeito mentindo gritantemente mas tudo tudo bem merecido ok você conseguiu tomo seu prêmio incompatível com seu buster ok mas o que é isso o que eu faço com isso Joseph Joseph Joe você tem alguma coisa a falar sobre isso e é eu tenho oh ou sim conduzir saber isso aqui ok é beat saber com energia de ok primeiro lugar incrível trocadilho em segundo lugar energia de pássaro segure para cima e dê um tiro carregado tem mais peraí ok isso é o máximo que ele pode fazer peraí isso aqui é sua própria arma eu tenho que selecionar o beat especificamente peraí como como funciona isso aqui como como funciona o beat saber eu tenho que selecionar e ativar segure para cima e joga um tiro carregado ok não um tiro comum tiro carregado ou é tipo tipo a armadura blade de megaman x6 mais ou menos era essa a intenção provavelmente mas ei agora eu tenho um tiro carregado perfura isso é tão insanamente útil oh meu deus eu tenho que eu tenho que tenha вер� c